Episódio número 8, pra quem ainda não sabe, ou quem tá curtindo hoje o programa, né? O projeto Rota da Luz, ele liga Mogi das Cruzes até Aparecida do Norte, onde eu estarei fazendo esse trajeto aí de 201 quilômetros, tá bom? Então você que quer conhecer um pouquinho mais o nosso projeto, né? Já estamos aí no episódio 8, tem esse playlist lá no YouTube, tá bom? No Facebook também, você consegue acompanhar. No Instagram, você tem que entrar lá nos stories, vai estar Rota da Luz, aí você também consegue ver todos os episódios, tá bom? Então eu conto um pouquinho da rota, algumas estratégias que a gente tem feito pra um treinamento, né? Dizemos assim, um treinamento pra conseguir atingir aí com maior êxito a nossa Rota da Luz, né? Estou aí com a meta de 36 quilômetros na semana, né? Fazendo um pouquinho dos exercícios, então vamos falando aí um pouquinho das dicas também, né? Hoje, eu acho que a gente vai entrar numa parte essencial do nosso projeto da Rota da Luz, né? Que na verdade eu não estou aqui ensinando nada pra vocês, mas estamos aprendendo juntos, né? Eu vou estudando ali algumas estratégias, algumas dicas e vou compartilhando com vocês, né? Então vocês vão aprendendo junto comigo algumas táticas, né? E a gente acaba aprendendo junto, então não só ensinando vocês, Mas eu acabo estudando um pouquinho e compartilhando algumas informações pra vocês Agora, já estamos entrando aí na reta final, né? Do nosso projeto, quem está me acompanhando lá desde o começo, então vamos pra dica de alimentação Durante, né? Ou no caso aqui, uma semana antes do nosso projeto da Rota da Luz Então uma semana antes eu venho aí de todo o treinamento, né? Toda a restrição calórica, então chega uma semana que a gente precisa repor essas energias, né? Então tem aqui os nossos carboidratos, né? Que é pra gente se alimentar uma semana antes de fazer o projeto Pra conseguir ter um bom desempenho, né? Então aqui na tela tem alguns alimentos bons, né? Bons de carboidratos, por exemplo, não é uma bolacha recheada, né? Carboidratos bons, né? Pra gente manter também a nossa saúde, né? Então tem ali batata doce, milho verde, o feijão, né? Rico em carboidrato, o arroz integral, pode ser o arroz comum também, não tem problema Então aqui, uma semana antes, né? De fazer aí o trajeto da Rota da Luz, né? E durante a Rota da Luz eu trouxe aqui essa arte que é bem bacana, né? Que é a empoglicemia Durante a caminhada, né? Pode ter aquela baixa de açúcar e começar a dar tontura e passar mal, né? Então aqui, na tela eu coloquei alguns ingredientes Como eu disse, né? Estamos aqui aprendendo tudo junto, né? Tem aqueles alimentos de alto índice glicêmico Então na hora que estiver fazendo a caminhada É bacana ingerir esses tipos de alimentos, né? Então tem ali a banana, a batata frita, a uva passa A cenoura, né? São alimentos que têm alto índice glicêmico E tem o médio e também o baixo O baixo é bacana quando a gente está fazendo a dieta Por exemplo, o brócolis Você vai consumir esse alimento E ele vai dar fome pra você Vai dar saciedade maior, né? Então ele é um alimento melhor pra dieta Agora no caso, como eu estou ali fazendo a caminhada E preciso de urgência, de açúcar Então o alimento que o corpo absorve rápido É o ideal pra esse momento Então por isso que é bacana A gente tem falado de todo o projeto Que no começo era aquelas dicas de dieta, né? Pra gente seguir durante a semana Agora no meu caso aqui a estratégia mudou Eu estou ali fazendo uma caminhada Durante aquela caminhada E de repente precisa de um açúcar, né? Então tem ali a banana Quanto madura, melhor Uma bolacha de água e sal Pra ajudar nesse desempenho Até um chocolate, né? Um suco de laranja Pra subir rápido ali a nossa glicemia Eu coloquei a observação O peso da mochila, né? Porque também não adianta eu sair de casa Querendo levar tudo Levar um quilo de cenoura Já não vai dar certo Então precisa ter esse balanço também, né? Porque eu vou precisar também levar medicamento Vou precisar levar roupa Tem os nossos celulares Um carregador Então são somas de coisas que vão pesar Vão pesar no final da mochila, né? Então aqui também precisa ter uma estratégia Do que levar, né? Não levar Levar um alimento que seja prático Uma barrinha de cereal Que já tem Tem o carboidrato Tem a proteína Tem a gordura, né? Tudo em um alimento só Então também tem essa estratégia No peso da mochila E aqui vamos falar também De uma parte específica também O que levar, né? Os kits de socorro e etc, né? Então, como eu disse Eu estou aprendendo E junto aqui Compartilhando com vocês, né? Então aqui é durante aquela caminhada E no final do dia, né? Precisa ter aquela alimentação Rica em proteína O carboidrato E muita água, né? Precisa se hidratar bastante, né? Pessoal, eu passei aqui Me desculpa Eu estava falando aqui Eu me troquei Agora sim, ó Colocando na tela pra vocês Desculpa aí a mancada Que eu estava editando aqui Eu estou vendo Meu retorno aqui Não vi que eu não coloquei Na tela pra vocês Agora sim, ó Está aqui na tela a arte Que eu estava falando, né? Da glicemia Que é o açúcar Do nosso corpo, né? Então está ali em primeiro Os alimentos com Com alto índice glicêmico Médio e o baixo, né? Agora sim Ilustrando pra vocês, tá bom? E agora sim O final do dia Que é aquele alimento Rico em proteínas Caboidratos O suco E muita hidratação Aqui já É o final do dia, né? Pra gente Depois daquela alimentação Descansar bastante Pra gente seguir aí Mais 30 quilômetros No outro dia, né? A gente tem feito Eu tenho mostrado pra vocês Algumas tarefas, né? E agora em específico Uma caminhada que eu tenho feito Um pouco mais forçada Que é 13 quilômetros E 4 por dia, né? Nesse dia Específico Numa quarta-feira E a soma da semana Que dá 37 quilômetros, né? E aqui Eu fiz aí no primeiro dia Em 2 horas e 24 minutos E já no segundo dia Eu já consegui diminuir Um pouquinho Pra 2 horas e 17 O meu objetivo É até o final Desse projeto aí Fazer em menos de 2 horas Esse mesmo circuito, né? Quanto mais Eu esforçar ali Meu corpo Melhor eu vou Melhorar o meu Condicionamento físico, né? Então se eu consigo fazer Essa quilometragem aqui Em pouco tempo Teoricamente Na parecida Que não precisa ter Aquela correria Que é uma estratégia Mais de caminhada Mesmo eu vou conseguir Fazer ela um pouco Mais tranquila Pelo menos é isso Que estamos em busca, né? Então fazer Esse É nossa meta, né? A gente precisa ter Não simplesmente fazer Uma esteira na academia Só por fazer Ou a própria academia Entrar ali pra Só pra dizer que tá indo Não, a gente precisa Ter um objetivo, né? Porque sem objetivo Fica complicado, né? A gente A gente ter Alguma melhoria, né? Pessoal É só voltar um slide Da live anterior Que aqui ficou Um pouco confuso É que aqui Eu mostrei o exercício A quantidade de calorias Que eu gastei no exercício E eu quis comparar Com alguns alimentos Pra gente ver Como pode Quantas calorias Que tem Por exemplo Uma fatia de pizza Eu precisei de 2 horas Quase 2 horas e meia Pra consumir Apenas duas fatias O que eu quis dizer aqui Até eu mesmo Fazendo uma ressalva Ficou um pouco confuso Na verdade aqui Eu queria mostrar pra vocês Que precisa ter um equilíbrio Entre o exercício E também a alimentação Mas lógico Você que tá naquele caso Sem dentário E nenhuma caminhada De 10 minutos Não está fazendo Então qualquer coisa Já resolve pra você Nesse caso aqui É aquelas pessoas Que geralmente Ficam batendo cabeça Nossa eu frequento Academia o mês inteiro E não vejo resultado Eu faço a dieta Também não vejo resultado E tal E eu como pouco Que eu sei o que eu mais escuto Eu como pouco e tal Mas olha só Eu coloquei ali Um pacote de bolacha 548 calorias Foi quase o que eu gastei Em 2 horas e 20 minutos Então se você faz Apenas 10 minutos De esteira que seja Dependendo do tipo De exercício Que você tá fazendo Você não queimou Nem a primeira bolacha Ali do pacote Então eu quis aqui Fazer essa comparação Aproveitando esse exercício Aqui que é o extremo Que eu nem aconselho Vocês a fazerem Que o meu objetivo É diferente Que é fazer Os 201 quilômetros Da rota Mas aqui é muito desgastante 2 horas e 20 Mas se você Tem ali disponível 10 minutos Eu tenho disponível 15 minutos Pra fazer uma esteira Na academia Ou que seja uma caminhada Que faça Com capricho Que faça Com determinação Que com certeza Vai aparecer o resultado Agora você vai fazer Uma esteira de 10 15 minutos Mexendo no celular Ou conversando com um colega Sem prestar atenção No seu exercício Praticamente não tá valendo De nada Pra ser bem objetivo Então foi isso Que eu quis dizer Com esse slide aqui Eu fiz uma comparação Que você tem que ter Um equilíbrio No exercício E também na alimentação Pra você ter Um bom desempenho E um bom resultado Então isso que eu quis dizer Aqui na nossa live Aí eu falo aqui De calorias e tal E vem com esse resultado Feio aqui A semana não foi bacana Acabou dando uma Mais regulada No final de semana Mas graças a Deus O desempenho Não tem sido afetado Então eu tenho conseguido Fazer as caminhadas Com menos dores Desenvolvendo legal Só que eu acho Que pra nós Nossa meta aqui Tá ficando um pouco distante Mas vamos tentar aqui Fazer o melhor possível Pra gente atingir Aí os nossos objetivos Então esse foi aí O nosso oitavo capítulo Da Rota da Luz Tô adorando aqui Dividir esse projeto Com vocês Tá bom?